Olá! Uhulá galera do Youtube... Sem falar os Brou! Zuz Brou, eu Zuz Brou... Eu Zuz Brou! ophileirm Estamos com mais um vídeo aqui de... Vídeo diferente. Muito diferente. É, vídeo muito diferente. Diferente, papai. Nós está com a Maria Amanda Santos. Alice. Alice Maria. Cada um está gravando. Ela está gravando na visão dela. O meu acabou. Ah, então vamos começar o vídeo. Depois eu passo para vocês. Quem ri, perde. E é assim. Ele vai colocar água na boca. E quem ri, cospe na cara do outro. Não vale, não vale. E eu vou jogar água no outro não. Então vai, vai. Vamos começar o vídeo. E aí, coloca o mesmo tanto. Porque, ó, ninguém vai ficar... Olha o filme aqui na minha cabeça. Ninguém viu nada. Vai, vai, vai. Já o vídeo já vai aí. Fica frente a frente, vocês dois. Não pode pôr a mão na boca. Nem engolir água, hein. Engoliu a água. Agora eu fiquei só olhando um para o outro. Sempre pôr a mão na boca. Esqueço! Segunda rodada. Gente, agora é eu e o Guilherme. Não, é a segunda rodada, gente. Então vai, então. Voltamos, galera. Na segunda parte. Deu empate, né, porque eu também morri. Então vamos começar. Segunda parte. Um, dois, três e vai. Não vale voltar a água para o covo. Vai, frente a frente. Frente a frente. E estátua. Guilherme ganhou. Você conseguiu? Eu ganhei, né? Eu sou muito... Não, eu ganhei. Olha, para vocês verem. Para vocês verem. Esse menininho aqui, ó. É o Tavio Play. Esse menininho aqui levando uma porra. Fala aí, Tavio Play. Fala, Tavio Play. Fala aí. E aí, galera. Galera, sou um... Tavio Play. Quantos inscritos você já tem? É, vocês vão... Cinco. Sai. Cinquenta mil. Cinquenta mil. Nossa senhora. Aham, cinquenta mil. Então vamos voltar o canal, o vídeo, né? Agora ali, Silvio. Agora ali, Silvio. É, que ela foi alguém que nós vamos... Vai, vai, vai. Vamos lá. Agora... É a rodada. Da Alice. Da Alice versus Gui. Santos. Vamos começar, vai. Irmão. Quero ver. Perdeu. A Alice já perdeu. Ganhou. Não, mano. O Gui ganhou uma. Eu ganhei uma. Então... Segunda rodada. Já acabou. Vai. Não, não acabou não. Vai. Segunda vez, vai. Segunda rodada. Vai. Segunda rodada.